que faz uns 10 anos EXTERMINE EXTERMINE Sem respawn galera Pô, tem que ser uma tara com esses modos sem respawn aí É mais competitivo, é mais competitivo Tem de tudo, tem de tudo, tem que correr respawn sem respawn Força e honra, caramba! Aqui ta carregando ai Hoje é a missão do mapa novo Missão do mapa novo, lembro agora Isso que lembrou do mapa novo, foi ele primeiro Eu fiquei aqui, não vou começar a reclamar não Muito cedo pra mim Ah não Não, não, não agora, falei só Essa aqui é de fora Demorou muito Demorou muito Avançou Uhuuu Caralho Bora soldado Bora soldado Sai dai ô buceta Sai dai ô buceta Toma Roger Caraca Acabou Tinha uma bala no frente cara Caralho 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 Eu tava olhando pra ali Aí eu olho pra baixo e ele aparece Puta que pariu Ai pessoal boa 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 Vai jogando Temos dois times Tem um mais um só à esquerda ai hein Dá o mais piada Sorteio moreira Velho Não entendo pra vender não Stojo no tias Vem aí Amar barulho esse carro Amar a matinha na bunda caralho Coloca a placa em recém casado Você é barulho? Carro da noiva É mais barulho só falta a onda de RD vixi aí sim RD faz tempo só tem um bote achando que tem alguém aqui pessoal que está assistindo a live ou o Kirby também o Hygans vai pôr vai colocar dois macros na rotação vamos curtir tempo acabando vou entregar o bote vocês só vão perder o teu machucuazinha eu procurando essa desgraça para a gente conseguir jogar outro time lá todo rio que o bote está carrasco então ninguém chega nele não, ele está andando vai topar que esses putas vão matar esses minhas na faca chegou e fica bem exposto chegou a mirar um de vocês mas não atirou que palhaçada hein amático está passando sua live agora um tiro no peito ai porra na hora olha lá Rossello se tivesse campeonato essa não deu senhores mas essa porra não acabou teremos outra chance mudando de lado 里 que? ganha tem o que? tem o clube russo querem levar o gabriel Ah é? Tem que aproveitar a oportunidade. Ah merda! O Bozo me matou! Merda! Toma Bozo! Matei ele! Vai avançar! Só falta o papai papito agora. E a vovó Mafalda. Cadê? Cadê? Matei, matei! Ah é? Situação complicada! Olha a Skarkrawl! Boa! Skarkrawl ali dentro da bomba ali. Cuidado ali! Não, eu já fui pegando o cuidado também. Ah, por trás! Chuta que pai! Olha lá, o Kip tá pegando a bomba ali. A gente já conhece o mapa. É! Olha a chuva! Mentira! Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Oh meu, você tá com medo, merda pra cara! Oh, eu perdi! Opa! Achei minha arma favorita! Vai lá, bote! Só tem um bote! Parece que sim! Só! Cadê ele? O Fusco! Daí, depois que eu quiser que eu regulo o seu... Seu mic, parece que ele tá com retorno, né? Beleza, vou dar uma olhada! Não, ela é beleza! Ah, essa chuva não deixa eu olhar de novo! Ele tá atrapalhando ninguém, mas ele tá retornando. Carrega isso! Ah, putz! Não, não foi isso que tem que pra impedir. É lógica! Hã? E essa, a gente perdeu! Mas a gente ainda pode ganhar! Mudando de lado! Fica surto! Extermilho! Fica surto! Fica surto! Fica surto! Fica surto! Fica surto! Ele se matou no cadáver vivo aí! Que tiro lindo! Fica surto! Fica surto! Fica surto! Fica surto! Estão no meu pé, até na parede! Onde ele tá? Carai! Ai! Boa, Cesar! Maldito! Errou! Lindo, Cesar! Onde ele tá, Cesar? Quem? O Nipe Lota direito, hein galera! Eu não errei, acertei! Que aí galera! Cheezo velho! Oi, Cheezo! Beleza! Tudo bem? Fala Gaucho! Que aí? Fala Cheezo! Vem, vem! Cheguei! Porra! Onde ele tá? Olha que é futebol! Caralho! Caralho! O rádio não aconteceu! Nossa! Nem olhou pra direita a rádio! Caralho! Isso é um sangue frio! Não! Não! O Kirby tava ali! Já sabia! Ele matou ali e matou! Vem! Vem! São vários! Confie ele meu amigo! Vai atirando ai rádios! Não! É o Kirby! Ah tá! Não foi tiro de pistola! Não é o Kirby não! Pior que era ele! Apareceu na câmera aqui agora! Vai chamar-se! Vai pra lá porra! Eu imaginei você chamando o cachorro! Vai pra lá porra! Boa Pedrosa! Morreu! Boa Pedrosa! Parabéns senhores! Missão cumprida! Parabéns soldado! Você foi promovido! Mudando de lado! Extermínio! Esse que foi droga! Eu vou te fazer chorar, seu verme de merda! Ainda vou cair. Meu Deus. O que é que vai dar balada? Nossa. Você meteu a cabecinha que eu queria. Bala! Aaaaaah! 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 Bora soldado! Recarregando! Hummm! Tá fácil. Aaaaaah! 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 Tem que dar valor. Mudando de lado! Aaaaaah! 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 Pô! Hmm! Aaaaaah! Eu não tenho aquele mapa de chute! Aaaaaah! Aaaaaah! É da pra ter mais nada! Ah! Aaaaaah! Matou! Cancelado? Matou? Matou. Ai, foi o olhar pro lado. Ah, tinha. Mas, pode ir puxar. Veio um monte, veio um monte. O que está aí? Eu dei mole aqui. Olha aí. Achei ele depois. A gente já teve todo o tempo do mundo pra mim ir na rua. Tirei aqui. O cara atirou. Você tem coisa ali pra lá, né? O Roy? Eu vou atirar, cara. Isso ali tava ali. É? Reparei, que você nem reparou. Pode ajudar. Tem o que você chama de ser o Maninho. Boa notícia. Claro que não vai dar pra mim, né? Achei que tem aí em cima, mano. Acho que tem aí à esquerda. Acho que tem um aí à esquerda. Que justiça, né, Serga? Meu povo pra nós, valeu! Traz você amigo, Xamato. Xamato, três bosses. Quatro bosses. Sujou a merda! Perdeu, porra! Oh, lembre se foi. Eu só preciso ficar rodando o mapa, que os bots fazem tudo. Ele tá em cima de você, Xamato. Ficou assim, pra cima. É a última vez que você vai fazer isso na vida. É aí que eu tô seguindo aqui. Olha lá, olha lá, aquela casa, olha lá. Olha lá, dois. Ah, tô louco, tô louco! Ah, tirou, brulho! Ele atirou, não sabia de que era. Ele atirou em qualquer lugar. Eu vi a janela, mas depois não vi ninguém. Não era a janela não, lá no alto. Lá naquele, na casa da esquina. Tem dois, velho. Tem dois, velho? Tem dois, velho. Que aí não é bom, né? Quem tá vivo ainda? Tem um tempo acabando! Tem um tempo acabando! Espero vir vir. Olha lá, olha lá. Aí, aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. É! Ai! Meu Deus! O que? Eu vou atrás! Vou atrás! Mato! 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 Queiroz! Queiroz! Vai matar não! Queiroz! 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 Bicho barulhento! Não vai ai! Não vai ai! Não! Não! Viu! 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 Essa não deu senhores! Mas teremos outra chance! Viu! Senhores! Descansar! Ele falou solta a arma que ta preso! Viu! 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 O cara é pacifista! Viu! Viu! Ah eu que caio nesse bot! Puta! Tá caindo sozinho ai Kirby! Viu! Viu! Vai pra lá! Viu! Ó o Tiso ali! Viu! Viu! Em cima da lata de lixo roja! Viu! Boa! O poço não para! Viu! Avançar! Minha... Tem um subindo ai! Ai carai! Morri! Nossa! Ai! Ai! Como o Stammy está jogando? Ah! Onde está? Pô! 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 Estou em cima! Estão nos dentro! Esquerda! Cuidado que está gourmet dele! Cuidado que está! Tem mais um ai! Vou accurate! Não precisa ir velho! Fica ai! Deixa eles virem! Por que não nós? Avance! É isso ai! Ah, Jesus! Nossa! Caralho! Na hora que eu pulei cara! Caralho! Boa! Nossa! Essa não deu, senhores! Mas essa porra não acabou! Teremos outra chance! Mudando de lado! Bola flutuando! Extermínio! A minha bola é mágica É a bola multiplicadora, né? Ela é! É só tiro certo! Ah! Peguei um tiro ali no Nemesis! Vai com cuidado! Tá embaixo de você! Sacanagem! Calma, velho! Sou eu! Avançar! 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 Mano! Bom, levei quatro! Cuidado, velho! Tem um monte de gente aí, às vezes! A maioria das vezes que a gente tem! Tem musa, velho! Tá doido! Tá vendo o microondas? À esquerda, embaixo! Do prédio vermelho, verde! O telhado dele tem um sniper! Eu acho que é o Cesar! Eu vi, mas tem gente na janela! É, não tem um... Vamos pegar ele, não! Pode ir! Tu não sabe o que é microondas? Pode! Sei não! Aqui na roça tem que treinar não, só! Ah, não é bom! Nem na roça e nem em São Paulo! Carnaçada no pneu! Aí, não vai subir ninguém! Ei! Nossa! Os cã... Ah! Os cã... Agora só na campeonagem aí, safado! Tá esperando! Ô, você achou que ia falar mais alto que minha arma, cara! Não tem problema! Maravilha! Ah, viado! Caralho! Cesar mexe, cara! Ô, caramba! Sobe! Aí, se tirei do Cesar, hein! Ó, o Telhada entrou! Telhada! Telhada! Ele não entrou no número do PS, ele entrou no jogo! Ah! Telhada tá contra ou tá a favor? Tá só de spec! Nem apareceu com spec aqui! Ah, saiu! Ele entrou e saiu! E ele tava sem! Não é possível! Nossa! Perdiu a chance de levar uma facada! Quantos faltam? Tão lá em cima, gente! O Matthew e o Velho! Tão lá em cima à esquerda! Tão te esperando lá! Paradinho lá! Cadê esses caras, velho? Eles tão descendo lá pelo... Pela... Pela... Pelo meio lá! Que merda! Matthew, vamos! Duelo de faca! Velho, você tá muito exposto, velho! Cadê você, esses caras? Vamo lá! Eles... Eles desceram! O... Tonto César contra os caras, quando desceram! Caralho, velho! Tô lendo, tô indo lá! O Matthew é muito soido! É! 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 Caralho! Tempo acabando! Vou tirar, não! Meu! Tô aqui! Trás de você! É inimigo do Matthew! Aí, bora! Bora! Ah! Boa Scar! Boa Scar! Velho, ó! Quer resolver do mesmo jeito? Tem o César e o Scar! Vai dar tempo! Tenta o dedo, porra! É! Filho! Que fruta roubada! Caralho! Futebol, velho! Não dá tempo, né? É bom! Não vai ser! Não vai ser! Overtime! Droga porra! Tô no campo de futebol! Ele sai! Vai! Não atira, César! Que? É pra ir na faca? Que isso, cara! Pro velho descer! Pro velho descer vai demorar 3 minutos! Tá, então vou até ele! Você vai subir em 6! Vai cair! Pelo amor de Deus! Não morre caindo não! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Que isso! César! Eu falei pra não atirar nele! Boa, César! Boa, César! Boa, César! Boa, César! Boa, César! Boa, César! Na ganagem! Ele demorou! Nossa, tava longe! Essa não deu, senhores! Mas teremos outra chance! Pra quem chegou? Mudando de lado! Ele jogou a faca! Vem aqui! Quer mais destrazer! É... Explasão! A camisa! Carigose tipo porra! Uma hora tu toma! É... Faca na pistola! É... É... Bem prático. Foi! Totalmente! Uma faca na pistola só na ficou aquele... Paca na pistola só na ficou aquele... Como é que chama, Raiden? Foi? Aquele jogo... Aquele jogo de cara tinha a serra no braço lá, como é que é? Ah, não acredito que eu mentir desse Soldadinho de medo! Não vai durar de um minuto! Caralho, eu tive esse cheiro Cara, por que que eu fiquei menos mentido? Ah... Por que esse meu outro? Porra, rapaz! Na trairagem Nossa! Era uma missão justa agora É bem TK Também, né? Ah, eu já matei um! Passa o rodo, rodo! Passaram dois, hein? Tem mais um, tem mais um Ferrei, peguei Te atirando aí, Matt Te atirando, eu acho, não, então? Não, não Lá de baixo? Acho lá de baixo, tô esquerdo Cuidou o roger Vem comigo, caralho! Esquerra! Boa! Esse maldito é quem me matou Hã? Aí, aí! Lá uma boca rosa Boca ficou roxa agora Boca ficou roxa agora Ó, vocês do Star Wars contra o Scar Dois contra um O cara tava lá embaixo, lá no lado do campo Ele tava lá antes Ele matou o Kiwi lá embaixo Acho que ele tá subindo O cara ainda não conhece o mapa O cara ainda não conhece o mapa O cara ainda não conhece o mapa Fala aí, eu fico doidaço nessa merda aí Olha isso, cara É um pouquinho... é janela da sua esquerda janela da sua esquerda janela da sua esquerda O cara tava vindo pela esquerda aí Aquele corpo ali deve ser do Kiwi Mas eu acho que passou um caminhando lá embaixo, eu acho Eu não me engano Passei ou viajei O tempo acabando Barulhos, cara O espirro desse manda lavar o monitor, né Esperou 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 ver o Evertime pra aparecer sem onde ele tá Porra de dágua O telhado que você passou Aí no telhado Tô te olhando aí, na caixa d'água Ah, ele saiu agora Porque eu falei na caixa d'água Daí ele olhou assim Essa caixa d'água aí Aí ele saiu, ficou apavorado E falou, meu Deus, eu vou morrer E aí saiu Ainda não acabou a porra Só quem? Eu contra dois 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 Desce Dois Dois Chuta a bola primeiro, aí ele começa. Parabéns, senhores. Missão cumprida. Mudando de lado. Vamos cair em parte aí, tia. Bora! Extermínio! Tá pra onde? Afinou a carreira! Vem comigo, caralho! Papacomarinho! Tem que cair, ô papacão! Um... Avançar! Tem que me matou de 500 mil metros. Nossa senhora! Bora, soldado! Despeita-me o sniper. Vai arrumar! Vai arrumar! Vai arrumando bem. Ai! Boa, veterano! Boa, veterano! É... Sniper 90. Só enfrenta quem aguenta. Sniper 90. Ae, azul! Ae, azul! Ae, azul! Ae, azul! Só quem é velho vai entender a referência. Ae, azul! 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 Sta brincando! Vamos pegar, ô velho. Chega! Aqui é a mesa branca do... do... do Stephen Xavier. O TSE é o... Aaaah... Não! O TSE é o Patrick Swayze. É... Terra... Nooo plot. Quem vai fazer um pugoster? O... от aqui assistir. Agora a gente está com medinho né? Oitavo værejantado! O que tem que fazer daí? Agora, filha da puta, vamos ter um cara. Mapa debaixo da cama. Como é que faz a escada? A escada? Mostra a moral. Filha da puta! Tá explodido! Vamos te buscar aí! Boa! Boa, boa! Vou me empatar essa porra! Viterano é nele. Acho que é em cima, hein? Aham, também. Ai, as... Deixa ele ouvir, galera! Boa, rádio! Boa! Viterano, lá em cima. Ó, ele tá lá embaixo, Viterano. Pode fugir, pode fugir, não tem problema. Não, lá em cima, ele quer dizer o quê? Lá em cima, na favela. Tempo acabando! Foi genérico demais, sacou? É, tá ali do lado da Forteleve. Falou, cara que não ajuda o time. Tem, tem gente pertinho de time, Viterano. Tô aqui pra atrapalhar. Tá ali do lado da Forteleve. Viterano, volta, 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 Viterano. Não, cara, você tá de costas pro inimigo. Ah, eu acho um Viterano não tá no... No TS, eu acho. Tá sim. Pô, só tá te ignorando. É. É o bot? Tá atrás, tá atrás de ti. Vamos avançar! Viu a escada. Quero eu enviar agora, nem vai. Não vai acabar. Bora, soldado! Parabéns, soldado! Cala! 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 Tem teve, zero! Cala! 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 A gente não tem um tiro na punta! Ah é, aqui não tem médico. Ah, foi rapidinho. Boa, veterano. Eu não quero virar vinagre! Não, 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 não! É um merda! Volta! O veterano passou... Ah, eu tava... Não é preciso! Ah, você achou que eu ia deixar você matar o veterano? Dois timex! Ai, caralho! Toma! Cu de mendigo! Cu de mendigo! É mesmo que eu... Olha! É a esquerda velho! Tem mais um! Tem mais um! Tem mais um! Boa! Nossa! Atira nessa porra! Tem mais um lascar! Falta um escário! Só um escário! Empatar aí! A gente vai querer ir na pistolinha, sério, Matt? Ô! Tá mais perto, não tá? Boa, Stamix! Pegou ele! Boa, time! Conseguiu empate heróico aí! Tava 5x2, hein? Então, bate com o sabor de... Olha! Lição cumprida! Não fizeram mais uma obrigação! Barreou, hein? Nossa, terminou! Pensei que tinha mais um! Ah, empatou, porra! Ninguém ganhou essa! Boa, muito boa! Cadê o Arv? Então... Cadê o outro? Cadê o outro? Tava na escada! O meu ângulo de visão é um pouco mais alto que o seu! De repente você não conseguiu ver! Mas ele tava descendo a escada! É, eu não vi ele, hein? Pedrosa com Z e Pedrosa com S! Ah, tem os dois! Tchau, tchau!